o que você diz? chemical fortress não é sky fortress não é o que é? 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 eu tenho essa música no meu celular de toque o que é apesar de que eu vou fazer o Sonic 2 mas o Sonic 2 e o knutters é legal até a voz da pica do Mega Brass o son que o knutters é legal também eu vou chorar na lata o que é que tem a Haiti a gente fica tirando esses colegas a voz está chelando a voz está trinta a voz está na lata A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?